Música Acabamos de descer e vamos fazer o que? Vai de novo A primeira vez nos dois Por que a gente paga pra passar por isso? Agora a gente vai de novo Eu vou mostrar pra vocês Quem não sabe Eu vou mostrar pra vocês como que a gente sai Pra vocês terem uma ideia Mas amiga, é bom, não é? É muito legal Não é muito legal, sério É muito legal Segunda vez, a gente desceu e subiu